Professor Domingos sabe o que conversa com os internautas do site do Esporte MS, um assunto que tem interesse aí a comunidade esportiva, o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico. Presidente, nós já conversamos já sobre esse assunto em outras oportunidades, estava todo um planejamento. Reta final, expectativa, ficou surpreso também com a quantidade de inscritos nessa modalidade, nas duas modalidades? Nós ficamos, mas positivamente, que aumentou consideravelmente o nível de solicitação, tanto no Bolsa Tantil, Bolsa Nacional e nas duas novidades, que foi a Bolsa Podem complementar, que é para aqueles atletas que recebem Bolsa Federal e o Bolsa Técnico. E o Bolsa Técnico é um técnico, tem o Técnico 2, tem o Técnico voltado ao nível escolar e o Técnico 2 voltado ao nível nacional. A nossa solução, agora, analisando os mais de 300 processos que foram deferidos, a comissão do Congeve está analisando a população de cada atleta e cada técnico, quem diz a nós que em Jardim nos possamos publicar os contratos, realizarmos as entrevistas e logo em seguida a gente começar efetivamente a realizar os pagamentos durante um ano dos contratos. O governador garantiu o verbo para pagamento desse dinheiro, para pagar também dia, para que os atletas possam fazer o arranjamento também, Domingos? Por conta dessa crise que o governo está passando, o país está passando, o governador garantiu que a partir do momento que nós selecionarmos todos os contratos, ele vai entrar justamente na fone de pagamento de todos os funcionários. Então, ao invés de que o funcionário está recebendo o salário, o atleta e o técnico virá receber também. Sobre a questão do critério técnico, como é que está essa comissão, qual é a diretriz que essa comissão está tendo, para que não haja nenhum atrito, com certeza deverá ter também, mas no princípio qual vai ser a diretriz que você vai tomar? Toda dúvida que ocorre quanto algumas competições que o atleta participou, a comissão é composta de 14 membros. Então, todas as dúvidas que a comissão tem, se discute, e nós estamos constantemente pedindo assessoria ao nosso procurador de Estado, que faz parte da equipe da Futebolica, que é a sua ajuda. Então, ele quer nos dar as orientações necessárias quando há dúvida, aponta a parte legal de algumas competições, e em cima disso, depois de um censo comum, que a gente faz a pontuação. Número final dos 300 que são finalizados, quantos que serão contemplados? São 100 bolsas estudantil, 50 bolsas nacional, 20 códigos complementares, 10 técnicos 1 e 10 técnicos 2. É possível pensar em ampliar isso para o futuro? Pode ficar com a outra gestão do governo, mas com o mesmo governo. Ampliar isso aí, Domingos? A intenção nossa é que possamos aumentar, mas isso vai ser consequência dos resultados em jogos. principalmente dos Jogos das Saudades. Evoluiu muito nos últimos anos, o nosso resultado no nível escolar, nos Jogos Brasileiros. Então, a ideia nossa, assim que tivermos um aumento significativo, o resultado, nós possamos preencher o aumento dessas bolsas. É possível pensar e imaginar que atletas que estejam contemplados com essas bolsas, não saiam mais aqui do Mato do Sul, fiquem aqui no Mato do Sul e melhorem ainda mais o índice técnico do nosso Domingos. A ideia é essa. Tanto é que é um dos perquisitos para ser bolsista do nosso Estado, e residir no Estado do Mato do Sul, para que possamos manter esse aumento. Tanto o atleta de nível nacional, já recebe a Bolsa Federal, ele poderia se transferir para qualquer outro Estado do Brasil. Então, nós estamos completando mais uma ajuda pelo Estado, para que ele possa permanecer e representar o nosso Estado. Mato do Sul e Mato do Sul.